São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós, Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós, São Miguel, Rogai por nós, São Miguel, cheio da graça de Deus, Rogai por nós, São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, Rogai por nós, São Miguel, coroado de honra e de glória, Rogai por nós, São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós, São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós, São Miguel, guardião do paraíso, Rogai por nós, São Miguel, guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós, São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, Rogai por nós, São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, Rogai por nós, São Miguel, luz dos anjos, Rogai por nós, São Miguel, baluarte dos cristãos, Rogai por nós, São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós, São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós, São Miguel, socorro muito certo, Rogai por nós, São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós, São Miguel, arauto da sentença eterna, Rogai por nós, São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, Rogai por nós, São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, Rogai por nós, São Miguel, nosso príncipe, Rogai por nós, São Miguel, nosso advogado, Rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende pedade de nós, Senhor, Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, Para que sejamos dignos de suas promessas, Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Amém Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, Zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, Amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, Debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, Sendo como sou um miserável pecador, Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, E deveis assistir-me em toda a minha vida, E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, Ao meu querido Salvador Jesus Cristo, E à minha Mãe Maria Santíssima, Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários, Para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, Especialmente na hora da morte. Vinde ao Príncipe Gloriosíssimo, Assistir-me na última luta, E com a vossa arma poderosa, Lançai para longe, Precipitando nos abismos do inferno, Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, Que um dia prostraste-te no combate no céu. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. 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 Amém.